Música 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Quem é o pai? Não há uma ideia ali. Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é a trunça? Quem é o pai? Quem é o pai? A trunça... O pai é o pai. Quem é que eu? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?